Como é bom estar em casa. Construir o futuro com as próprias mãos. Viver em paz e tranquilidade. E às vezes ter algumas surpresas e mais surpresas. Mas nunca perder o bom humor. Afinal, em casa, somos livres para ser quem somos. E quando a emoção chegar, o melhor é viver, sonhar e realizar. Assistir a vida de camarote, para não perder nenhum momento. Porque a qualquer hora, tudo pode mudar. Havan. Sua casa. Seu melhor lugar.